A diplomacia não parece travar atenção militar na Síria. O secretário de Estado norte-americano John Kerry já se encontra em Genebra para discutir o plano russo para desmantelar as armas químicas sírias com o seu homólogo, Sergei Lavrov. Uma trégua apenas aparente quando Moscou continua a enviar navios militares para o Mediterrâneo e Washington terá começado a distribuir armas e equipamento aos rebeldes sírios. Antes de partir para Genebra, Lavrov afirmou no Cazaquistão se existe uma possibilidade de evitar um cenário militar com interferência externa, então também existe uma possibilidade que os meses de trabalho para preparar uma solução política em Genebra possam finalmente ser uma realidade. Nós não vamos desperdiçar tudo nesta reunião entre Estados Unidos e Rússia. Peritos internacionais, peritos da ONU e da Organização para a Proibição das Armas Químicas vão também participar nesta reunião. A Turquia, que no entanto continua a preparar-se para um eventual ataque, mostra-se cética quanto ao compasso de espera. O primeiro-ministro turco duvida da vontade de Assad em cumprir as promessas e afirma que o dirigente sírio só pretende ganhar tempo enquanto continua a massacrar a população.